A presidente eleita da Comissão Europeia anunciou no Twitter que tinha a lista completa dos nomeados para a sua equipa. A atribuição das pastas será anunciada na terça-feira em Bruxelas. Os comissários oriundos dos maiores Estados-membros da União Europeia tendrão a receber pastas mais apetecíveis do que os países menores. Todos os membros da equipa terão de ser ouvidos pelo Parlamento Europeu com audições das comissões parlamentares relevantes para cada caso. Por exemplo, o comissário para o Ambiente será questionado na Comissão sobre o Ambiente e por aí fora. Ursula von der Leyen parece ter conseguido o seu objetivo de ter 13 mulheres na equipa, uma vitória face ao aviso deixado quando foi eleita. Desde 1958 houve 183 comissários, dos quais apenas 35 eram mulheres. Esta equipa, composta por 50% de homens e 50% de mulheres, vai explicar ao Parlamento Europeu como pôr em prática as prioridades da nova presidente. Uma delas é uma política ambiental mais ambiciosa, com medidas que afetarão muitos setores económicos e com importantes impactos financeiros, exigindo muita coesão da equipa. Para realmente conseguirem pôr uma política mais amiga do ambiente nas economias europeias, é preciso combinar vários componentes. Uma política energética que reflita essa ambição, bem como políticas industrial, de mercado interno e de investimento. Terá de ser um compromisso de toda a equipa da Comissão Europeia. Mas antes disso, os nomeados terão de passar nas audições no Parlamento Europeu a partir do final de setembro. Os eurodeputados já reprovaram candidatos no passado, pelo que Ursula von der Leyen poderá ter de pedir substitutos aos Estados-membros em causa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.